Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir divulgado o balanço dos primeiros três anos do Plano Brasil Maior. Destaque para os mais de 465 bilhões de reais investidos pelo BNDES na agropecuária, indústria, comércio e serviços. Mais de 4 milhões e meio de pessoas frequentaram o telecentro no ano passado. 41% deles aprenderam a usar o computador em um destes locais. Divulgado o gabarito oficial do Enem. E ainda, Brasil vai produzir medicamentos para doenças reumáticas e tuberculose. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!